mais um sábado de esgrima estamos entrando aí oi pessoal hoje a gente vai ter a marcia lepages super artista quero ver todo mundo se divertindo aqui ó já estou com uma surpresinha preparada aí a galera vamos lá pessoal então não esperem hoje é dia de esgrima sábado dia de esgrima bom dia mas pessoal tá entrando aqui babá barreiros net brasil mica elandio fábio artale ae beijo amare bom dia bom dia pessoal ilielson vinicius a galera tentando aí a gente vai fazer uma olhinha super bacana hoje só hoje é uma aula bastante especial e aí eu quero ver vocês se divertindo eu preparei aqui ó quem está em casa já vou pedir ó prepara assim é um pode ser uma colher de pau o que eu fiz uma colher de pau coloquei aqui um uma caneta certo e aí a gente pega uma fita é uns parada e vamos preparar o ambiente que hoje vai ter arte hoje vai ter uma vai fazer uma pintura aqui tá eu já preparei aqui meu ateliê tá certo aqui ó a gente vai fazer um desenho vai fazer uma pintura aqui relacionada a a gente vai fazer uma pintura aqui ó a gente vai fazer uma pintura aqui ó a gente vai fazer uma atividade muito legal muito bacana aqui a a marcinha tá tá chegando o pai deve bom dia estava estava na área e ai e eu vou adicionar aqui a maça tá na é já vou adicionar aqui a maça e aí Pronto Então, pessoal Separa aí uma fita crepe Aqui, ó Eu peguei uma colher de pau Prendi aqui o nosso pincel Tô baixinha Oi, Marcinha, tudo bem? Tudo, e você? Que grande alegria ter você com a gente aqui O som é baixo do meu celular Mas vamos lá, vou gritar Dá pra escutar bem? Eu tô ouvindo perfeitamente Então dá joia Maravilha, já tava explicando pro pessoal aqui Que eu improvisei uma colher de pau aqui Passei a fita E aqui tem uma caneta Olha Provinça Provinça Eu achei que era uma canetinha fina Mas é um canetão E aí eu também já preparei o meu ateliê Você tem o seu, eu tenho o meu, né? Que eu preparei Quero ver Um ateliê aqui Com a folha Olha que chique Ótimo Super bacana Ideia da Márcia Leipage Super artista Arteira Muito legal Bem, enquanto o pessoal vai separando material aí Vai preparando as coisas pra fazer a atividade de hoje Eu vou fazendo os agradecimentos que a gente sempre faz aí Pra pessoal que ajuda no projeto Que a gente tem que dar um apoio na divulgação Ou são parceiros Eu queria agradecer a Confederação Brasileira de Grima Olimpíada Todo Dia TV Brasil Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo As nossas academias parceiras Academia Corinthians de Tancur APR Life Quality Mestre Pereira Academia de Grima do Rio de Janeiro Além das escolas parceiras também Que a gente tem o Colégio Santo Américo O Harmonia O Conde Nomingos Colégio Imperatriz Leopoldina Colégio das Américas Humbold Instituto Madre Mazzarello Beite Iacov E Colégio Iemano Pessoal, muito obrigado Muito obrigado por todo o apoio Que são fundamentais aí Para que o Instituto siga O seu objetivo da popularização da esgrima E falando em popularização da esgrima O grande objetivo do Instituto Puchê É fazer essa divulgação É conseguir trazer essa vivência Do esporte Que é tão importante na nossa carreira É tão importante na nossa vida E a gente quer compartilhar isso Com a maior quantidade de pessoas possível E, assim, isso envolve a promoção da vivência Da modalidade E o resgate da memória do esporte Bem, nossa convidada de hoje É a Marcia Lepardi Que, além de uma grande artista Já foi uma super atleta Da equipe brasileira de Grima E é importante que a gente conheça Pense as referências do nosso esporte Marcinha, muito obrigado Por aceitar o nosso convite Eu gostaria de pedir para você Contar um pouquinho mais Da sua trajetória na esgrima E contar também um pouquinho Sobre o seu trabalho com azar Muito obrigado Muito obrigada a vocês Por me convidarem E parabéns pelo trabalho de vocês, meninos É maravilhoso Porque além de... O som está bom ou está muito baixo? Está perfeito Porque além de vocês recordarem a esgrima Fazerem todo o arquivamento As fotos antigas Vocês fazem esse trabalho maravilhoso Da popularização da esgrima Que eu acho tão importante Nas escolas, nas comunidades Foram os atletas maravilhosos Que vocês são, né? Então, assim, é tudo de bom Para falar um pouco de mim Eu comecei muito cedo Fazer esgrima Tanto no Clube Pinheiros Porque eu morava bem pertinho E comecei na escolinha do CAD Com uma professora Yara Que era muito fofa E aí eu comecei com oito E antigamente tinha o infantil ABC Então logo eu já comecei a competir E as primeiras competições As não eram elétricas Tinha os juízes Tinha os vogais E tinha os pais se matando No fundo da pista Para falar de quem era O toque da criança Então foi bem legal E aí eu comecei A entregar o competitivo E aí quem me dava aula Era a Márcia Leoneli Chamava todo mundo De Matoschela Morro de saudade dela E ela quem me incentivou A continuar E a brigar E a fazer as coisas E aí na sequência Eu treinei também com o Laza Com o Roberto Lazzarini Aí eu já estava Já era infantil Foi o ano que eu ganhei Eu sou americana infantil A gente treinou muito Estava muito coordenada E aí depois eu segui Assim, desde que eu entrei Para o infantil Eu sempre peguei equipe Todos os anos Então assim Toda a competição Que os anos de feminino Não era cortada Que eram várias Eu participava Então assim Tive vários técnicos Muito bons Além da Márcia Do Laza O próprio mestre Né? O Angelo Pio Boa na fina Lá do Do clube Pinheiros Que eu fiz a minha vida inteira lá O Chico Tive aula também com o Salcedo Quando ele veio da Argentina Para finalizar Para mim foi um sonho Ter aula com o Drimba Também tive aula com o Drimba Quando eu estava parando Um pouco Já estava meio desanimada Estava parando Aí eu peguei o Drimba E falei Que coisa, né? Porque eu não conheci antes Porque assim Ele dá uma mexida Na cabeça da gente Mas é isso Aí eu parei cedo Acho que segundo ano De adulto Desanimei Por causa dos cortes Da esgrima E eu estava na faculdade Então eu já comecei A conhecer a arte A conhecer design E aí eu já comecei A pensar Em outras coisas Aí eu fiz a faculdade Aí nisso eu me apaixonei Por outro esporte Que é o paraquedismo Que é maravilhoso também E como a gente não consegue Parar de competir Eu fiquei nove anos No esporte também Então assim Eu levava juntos A carreira de arte De faculdade E o paraquedismo E agora Depois dos 50 Só estou nas artes mesmo Me mudei aqui Para Joinville Em Santa Catarina Eu sou de São Paulo Por opção de vida Por qualidade de vida E estou adorando Eu montei o meu instituto Aqui Mas o meu instituto É de arte Eu faço peças de vidro Tenho uma oficina A minha irmã É fotógrafa E a gente tem Um associado Também artista plástico Andrei Então aqui Vamos dar cursos Vamos fazer eventos artísticos Mas depois da pandemia Porque agora está tudo paradinho E é isso Show de bola E qual é o nome? É Lepage Verre? Qual é o nome? É Lepage Verre São os vidros Que eu faço Que é Lepage Do meu sobrenome Verre Que é vidro E o espaço Se chama espaço e Lepage Que aí Tem tudo junto É uma casa grande Que a gente Vai fazer os eventos Vai ter outras coisas Outros artistas locais Também que são muito bons Frequentam lá Vai ser uma Uma balada artística Depois que a gente puder Aglomerar de novo Muito legal Muito bacana Obrigado É um prazer enorme Estar com você Estou super feliz O prazer é meu O prazer é meu Para as atletas Para muita gente aí Que está começando Esgrima É muito importante A gente conhecer aí Quem é que ajudou A construir a nossa modalidade É também um prazer enorme Muito obrigado Por sinal Hoje no final de semana Está tendo competição Lá no Rio de Janeiro De espada Então depois da live Vamos acompanhar ali Os resultados da competição Tá bom? Muito legal Acompanhar A gente não conseguia acompanhar Ative as competições A gente não conseguia ver Não tinha TV Não tinha celular Hoje em dia É maravilhoso Muito legal Bem Vamos começar então Nossa atividade Vamos mexer esse corpo aí Eu sei que está frio Eu sei que está frio Águinha A gente vai começando A gente vai começando A gente vai começando aos poucos Vamos diatar Vocês também Água também Vamos lá Pessoal Então é o seguinte A gente vai começar Então as nossas atividades Vai mostrar para o corpo Como a gente vai fazer a atividade Eu vou Gostaria de trabalhar hoje com vocês O que? Quero trabalhar então Algo que envolva A coordenação motora grossa e fina A gente vai trabalhar os dois Porque a gente utiliza bastante na esgrima A coordenação motora grossa e fina E também vamos trabalhar Daquela mexida no corpo Que eu quero ver todo mundo Olha Hoje Esse mês a gente vai escoar Mas envolve muita concentração Para a gente fazer essa atividade Eu gosto de falar também Que a esgrima é um esporte Que nós jogando com Um colega ali na frente E também nós Com nós mesmos Então Isso envolve Um autoconhecimento Do nosso corpo Um olhar para dentro E ao realizar os movimentos A gente está fazendo um desafio Então É a gente conseguir Realizar aquele movimento Do seu corpo Então vamos trabalhar A coordenação hoje Tudo bem? Está preparada? Marciana Não É muito cedo A gente vai começar Com a atividade Assim Mais simples Correndo no lugar E aí eu vou colocar Um movimento com os braços E aí a gente Vai aumentando o desafio A gente vai aumentando Um pouco o desafio Então a gente vai começar Bem simples Corrida no lugar Corrida no lugar E ó Eu vou colocar Aqui Se você tem que ver Um movimento Melhor Forte ele Se ele vai melhor Tá Aquela Pistinha Vai direto Vai sentindo o corpo Eu não consigo escutar Direito Eu tenho que ficar Mais perto Tá joia Eu vou tentar Falar mais alto Também Bem Agora a gente vai No primeiro lugar E ó Movimento circular Com os braços De a frente Trabalhar A coordenação Motora Grossa E Bem Agora A gente vai Enverter o lado Agora Vai atrás Vai lá Pro outro sentido Aqui Tá fácil Né gente Não Agora A gente vai trabalhar O que Ó Um Dois Três Quatro Então Dois fechados Dois abertos Continua correndo Bem Agora A gente vai Trabalhar o seguinte A gente vai Tocar no outro E abrir Do lado Agora Pra frente Certo Tá fácil Né Não Agora Vamos colocar Um desafio Isso aqui Ó Um 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 Nossa A massinha Tá super coordenada Preciso de ver Tá muito bom Inverte o lado E aí tá indo Até aí ele vai Mais ou menos A gente vai fazer Um Lato O roubo Lato O outro gira Meu Deus Agora Inverte Agora Esse vai girar Esse aqui vai Avia Pé Pé Lato Pé Pé A A Pé 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 A Agora Inverte Muito bem Muito bem Agora Agora É o seguinte Vamos Dar uma soltada Relaxa o ovo Né Daquela Soltadinha Agora A gente Ao invés de correr No lugar A gente vai Fazer o seguinte Ó Abre Abre Fecha 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 E a gente vai Trabalhar o que? A gente vai Girar o punho Para o lado Né Então Depois girar Para o outro Tá bom? Ferrou Vamos lá A gente consegue Abre Abre Fecha 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 Então A gente Gira Para o lado Conseguir Deixar o Cotovelo Paradinho É mais fácil Vou do lado Agora Vou virar Para o outro Agora A gente vai Fazer o seguinte Mantenha a movimentação De perna E vamos fazer Aqui E aí A gente vai Tocando os dedos Aqui Vamos lá Pessoal Quero ver Abre Abre Eu queria ver O povo Fazendo Também Não só Eu pagando Mico É isso aí Tem gente Que está no chat E assinar O que não está fazendo Ou tem Uma habilidade Especial Vamos lá Galera Quero ver Todo mundo Agora A gente vai Fazer o seguinte Um vai ficar Fechando Para a gente Fazer aqui Muito bem Agora Inverte Meu Deus Agora Essa é difícil A esquerda É retardada Muito bem Relaxa 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 A minha irmã Está aqui Sorrindo na minha cara Viu Eu estou até vermelha Ai Que legal A minha atividade Do esporte Do esporte Vamos agora Esporte completo Oi É um esporte Completo Ainda bem que não tem que pensar Muito de manhã Porque senão Para mim é madrugada Vocês são jovens Vocês acordam cedo Eu sou artista Eu sou artista velha Eu acordo Assim 11 horas Hoje eu acordei 9 e meia Imagina Pessoal Pessoal aqui Está mandando um beijo Olha quem está aqui Está Laurinha Eu vi a Rita Ai Só gente querida Está acompanhando a live Laura Mandiaterra Aqui Manô Querida Só gente querida Que alegria Muito bom Começar com vocês Olha que eu aprontei ontem No vidro Estou avariada Para o nosso serviço final Mas estou vivo E hoje a gente vai trabalhar Bastante a coordenação motora Aqui Então Vou pedir Você vai ter que usar Um pouquinho esse dedo Eu vou colocar Uma luva protetora Para não sair sangue Mentira Mentira Pessoal Agora a gente vai relembrar Os primeiros Os principais movimentos Da esgrima Tá bom Então Para isso Hoje Ao invés de usar Minha esgrima pet Ela está aqui Minha esgrima pet Mas eu vou usar Então aqui A adaptação Deixa eu pegar Vou fazer uma coisa Está jóia Então pessoal Pessoal que está em casa Olha o que eu fiz aqui Com uma fita Certo Poquei na colher de pau Prendi a caneta E aí a gente vai trabalhar Então hoje Com uma esgrima arte Eu fiz de canudinho De plástico Com pincel Enfiado aqui também E com floretão E adivinha O único florete Que eu guardei Na minha vida 50 anos Para fazer alguma coisa Ele virou um pincelzão Também hoje Que Vamos arrasar Muito bom Muito bom A Marcinha Que é artista Que já ganhou Elogio pelo cabelo Obrigada É bem diferente E aí eu vou pedir Para o pessoal também Pega uma folha E aí pode prender Na parede Só precisa depois Ter coordenação Não vai pintar a parede Tá bom? Isso gente Pinta com tinta guache Coisas que saem Com água Que nem eu vou fazer aqui Porque se eu não É isso O quadro é já? Nesse caso O quadro é já? Eu preparei aqui Uma coisa bonitinha Acho melhor a gente Andar com o negócio Para lá Tá então Está tudo preparadinho Aqui Bem Pessoal É o seguinte Eu vou assinar Os principais movimentos Da esgrima Então tá A gente vai relegar Para que a gente Sabe Mas eu sei que bom Então A primeira coisa Eu vou mostrar Como é que a gente Vai segurar Aqui o nosso Pincel esgrimístico Então ó Lembrando Com dois dedos Eu pego O indicador E o dedão Eu vou segurar Aqui Certo? Aí tá vendo Essa covinha Da mão aqui Eu vou encostar A ponta Do meu punho Em tese Eu vou colocar Aqui E os outros três dedos Eles só vão dar o apoio Mas o que vai direcionar São esses dois Aqui Vão direcionar Então Esse é o jeito De a gente segurar Então O florete Pode ser o esgrimapete Ou então A minha colher de pau Aqui Ou o pincel No caso da massinha E aí A gente segurou Dessa maneira E sempre vai apontar Para onde a gente quer Tocar Então no caso aqui Eu vou estar apontado Para a câmera Tá bom? Essa é a maneira certa De segurar Bem Mas antes da gente começar A tocar E fazer os movimentos Com a mão A gente precisa aprender A base Das pernas Então vamos fazer A posição da guarda A gente sempre começa O que? A primeira posição A gente junta Calcanhar com calcanhar Fazendo um S Com o pé 90 graus Calcanhar com calcanhar Essa é a primeira posição Da esgrima A segunda posição Da esgrima A gente faz o que? A gente afasta Os pés De maneira que Vê os ombros Eu dou um cargo Aqui na distância Entre os dois calcanhares Certo? Essa é a segunda posição Da esgrima E a terceira posição Da esgrima A gente vai fazer o que? A gente vai Sentar aqui Na guarda Flexiona o joelho E aqui a posição Da esgrima A terceira posição Da esgrima A gente vai Abrir os braços E encaixar O braço de trás Vai ficar na altura Da cabeça E o braço da frente Vai flexionar Ficar no palco Da barriga Essa é a posição Básica da esgrima Certo? Agora Da posição da guarda A gente precisa Se deslocar Então se eu quiser É um equity De doença Então Mais uma vez Começa com a perna Da frente Chego com a perna De trás Para trás É o contrário Começa com a perna De trás Chego com a perna Da frente Começa de trás mas chego com a perna da frente. Também sem cuidar dos passos para não perder o equilíbrio. Tá bom? Agora que a gente sabe a guarda e o deslocamento, vamos pensar no ataque. O ataque tem potência de legisla, mas tem no ataque não toca. Então eu vou começar com a mão, vou chutar com a perna da frente, ao mesmo tempo eu estico a perna de trás e estico o braço de trás. Eu vou aderrissar com o calcanhar, tá bom? Então eu começo com a mão, chutar com a perna da frente, estiquei o braço de trás e estiquei o braço de trás. E apontei o meu pincel aqui para onde eu quero tocar. Muito bem. E aí eu volto para o lado de novo. Depois de ser a perna da frente, certo? Muito bem, muito bem. Agora que a gente já viu a guarda, o deslocamento e o afundo, a gente precisa aprender também as defesas. Olha quem está aqui na área. Camila Rodrigues, Renzo Agresta, também grandes atletas da equipe brasileira. Beijo enorme para vocês. Gente, que saudades. Saudades enormes. Muito bom. Bem, agora a gente vai trabalhar o quê? Alguns movimentos que a gente faz com as mãos, né? Que a gente usa muito também braços, mãos, além do deslocamento na perna. A gente também utiliza essa movimentação por braços. Então, eu vou trabalhar aqui com vocês, que hoje a ideia é trabalhar com a ordenação motora fina. Então, da posição da guarda, eu vou ensinar alguns movimentos. Certo? A gente tem aqui, né? Tem o nosso corpo, que é onde o colega vai tentar acertar, né? E a gente vai tentar acertar o colega também na região do tronco, pelo menos no caso do florete, certo? Então, é o seguinte, se alguém me atacar no peito, eu vou tentar defender. Então, a gente precisa usar as defesas. Eu vou ensinar as quatro defesas principais da esgrima. Então, é o seguinte, a defesa, se me atacam na linha interna, eu faço a defesa de quarta, certo? A defesa de quarta é o seguinte. Olha, eu tenho o cotovelo aqui no lugar. Repara a minha ponta, ela vai de um lado para o outro da tela e ele vai paralelo ao chão, certo? Então, essa é a defesa de quarta. Agora, eu estou defendendo a parte interna do meu peito. Aí, agora eu preciso voltar para defender a parte externa do meu peito. Então, eu volto aqui paralelamente. Esse é o movimento da cesta. Então, cesta, que é a posição da guarda, a gente já começa em cesta. E se eu for defender meu peito, quarta. Ok, eu preciso defender o ovo, sexta. Preciso defender o peito, quarta. Ovo, sexta, certo? Muito bem. Mas, alguém pode me atacar um pouquinho mais para baixo, né? Pode atacar aqui no meu flanco, pode atacar aqui mais na minha barriga. Então, eu preciso defender também as minhas mais baixas, né? Então, eu posso fazer a defesa de sétima. Vou apertar, para vocês poderem ver. Agora, eu estou defendendo a minha barriga. E também, se quiser defender o flanco, oitava. Certo? Então, quarta, sexta, sétima, oitava. Essas são as principais defesas da engrima. E a gente defendeu, toca. Você acha que não adianta só defender, então a gente precisa tocar. Muito bem. Muito bem. Agora que a gente já sabe, né? O ataque, sabe a defesa. As defesas, né? A gente vai ter que escapar das defesas. E, para isso, a gente utiliza o desengajamento. Certo? O desengajamento, ele pode ser, então, de uma linha. Agora, eu, pensando no ataque, né? Eu posso tocar direto. Mas, se o outro for se defender, eu posso escapar. Escapar e tocar, né? Então, esse aqui é o desengajamento. O engajamento é o contato. O desengajamento é o oposto. Eu busco fugir do contato. Então, o ataque direto e eu posso fazer o desengajamento. Desengajamento de sexta para quarta. Desengajamento de quarta para sexta. Certo? Muito bem. Muito bem. Eu também posso fazer o desengajamento de quarta para o flanco do colega. Eu posso fazer de quarta para oitava. Então, de quarta para oitava. O aumento é um pouquinho maior. Desengajamento de sexta para quarta. E de quarta para sexta. Agora, desengajamento de sexta para oitava. Certo? Repara que minha ponta, ela sai daqui de cima, vai lá para o outro lado embaixo. Eu também posso fazer o desengajamento, né? Posso fazer, eu sei que é de quarta para oitava. De sexta para a sétima também. Então, eu saio aqui da linha alta. E vou que a linha baque. Então, eu posso fazer isso. Eu também posso trabalhar com paradas circulares. Eu não preciso fazer só parada lateral, né? Eu posso fazer, então, a parada circular, a ponta de sexta. Eu posso fazer a defesa circular de sexta, que a gente fala, né? E eu posso fazer a defesa circular de quatro também. Certo? Então, existem diferentes maneiras de eu defender o meu corpo e diferentes maneiras de tocar o colega. Muito bem. É muito bom quando a gente trabalha, né? A Marcinha é uma super esgrimita. Tem que fazer uma lutinha ao vivo. Sabe todos os movimentos. Sabe todos os movimentos. Já esqueci. Pessoal, agora que a gente já fez uma recapitulação, então, dos movimentos básicos da esgrima, a gente vai fazer uma atividade que vai envolver a coordenação motora. Então, aqui, vocês com o seu pincelzinho aqui, eu quero que vocês façam o seguinte. Vamos trabalhar aqui nessa coordenação motora aqui. A gente vai esticar o braço, certo? E eu vou subir e descer aqui o meu pincel, trabalhando só o dedo. Ó, subir. Vou fazer aqui. Pra trabalhar, então, essa recepção aqui dos dedos. Certo? Fazendo como se fosse um elevador aqui, ó. Com o meu pincel. Tá? O que é importante que você está fazendo? Tenta relaxar o ombro, tá? Se contrair, relaxa o ombro e trabalha só os dedos. Essa é uma opção que a gente pode trabalhar aqui também, né? Se tiver um florete, é a mesma coisa. Pode trabalhar fazendo o elevador. Outra atividade que a gente pode fazer, então, usando os dedos, é ser o quê? Lembra qual é a que a gente segura? Ó, o indicador e o dedão. Encaixa aqui na covinha, certo? Aqui, eu não vou nem usar esses três dedos agora nessa atividade. Eu vou deixar solto pra trabalhar bem o quê? Esse dedão e o indicador. E a gente vai escrever o nosso nome do lado. Escrevendo o meu nome, hein? Conseguiu prever? Nove, 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 né? As frases inteiras. Muito bom. Muito bem. Agora, agora, então, agora a gente vai fazer uma atividade que foi ideia da Márcia Lepage. Ih! E é o seguinte. Com os movimentos específicos aprendidos, então, né? Vamos relembrar o movimento. A gente fez o movimento de quarta, sexta, sétima, oitava. A gente fez o desengajamento, né? A gente fez a defesa circular de sexta, defesa circular de quarta. A gente fez também o toque com afundo, pode usar, né? A gente trabalhou, então, diversos elementos e a gente vai usar agora pra fazer uma obra de arte aí. Não, não vem do ângulo da minha cineasta que tava me ajudando. Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Eu vou fazer o desenho, vocês podem ver que tá lento no meu papel. Daqui a pouco vai ter uma obra de arte. Então, a gente vai fazer uma obra de arte. No caso da Márcia, no meu vai ser um desenho, né? Utilizando, então, só os movimentos que a gente aprendeu agora na aula de esgrima. Eu quero ver todo mundo fazendo. Depois, manda uma foto pra gente aí. Quero ver qual é que ficou. Vamos fazer um concurso de artes grimística. Eu sou uma pessoa clássica, antiga, então, tô com um cavalete aqui. E eu fiz minha arma do florete. Eu vou usar tinta guache, porque o apartamento é alugado. Porque se cair pra tudo que é lugar, eu vou ter que limpar depois. Eu fiz um cavalete improvisado aqui. É uma cadeira, uma mesinha em cima da cadeira, tá? Mas vamos ver se eu consigo aí fazer um desenho bacana. Pessoal, lembrando, então, utilizando só os movimentos que a gente aprendeu agora, né? Então, a gente vai misturar esgrima e arte aqui, ó. Eu vou pegar minha colher de pau improvisada com uma canetinha na ponta, certo? E vamos ver o que que vai sair aqui. O gestual da esgrima. Muito bom. Então, aqui, ó. Eu vou começar fazendo meu desenho, tá? E aí, depois, eu acho que a Marcinha pode fazer. Ou, se você quiser, começando também, fica à vontade, tá? Vou fazer junto também. Vou fazer junto. Você fala os movimentos e a gente faz junto. Tá, Jorge. Não, você pode escolher os movimentos à vontade, tá? Eu vou usar. Eu vou mostrando aqui o que eu fiz. Eu vou chegar aqui na minha tela. Eu encostei meu pincel. Eu vou fazer a defesa de quarta. Agora, eu vou fazer a defesa de sexta. Agora, eu vou fazer a defesa de sétima. E vou fazer a defesa de oitava. Agora, eu vou fazer a defesa circular de sexta. Agora, eu vou fazer a defesa circular de quarta. Bem, agora, eu vou fazer o desengajamento de quarta pra sexta. E de sexta pra quarta. Quarta pra sexta, sexta pra quarta. Sexta pra sexta pra quarta. Bem, agora, eu vou fazer o desengajamento. Eu vou fazer o desengajamento da sétima pra oitava. E a oitava pra sétima. Agora, eu vou fazer o desengajamento de quarta. E vou tocar no fundo. Agora, eu vou inverter. Eu vou fazer o desengajamento de sexta. E vou tocar na barriga aqui. Eu toquei na sétima do colega. Você está doendo a tinta. E ativa, né? Agora, eu vou para trás. Vou fazer um afundo. Vou ter que aguardar. Agora, eu vou fazer o desafundo. No final, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou afinar minha obra de arte. Parece uma obra de arte. Pode ser no cantinho, né? Vem que a gente escreveu o nome no ar. Olha a técnica aqui do toque. Ui! Toque. Toque lançado. Quem está com tinta. Agora, vou pensar se eu posso fazer mais alguma coisa aqui com o meu... Ah, assim. Eu vou fazer um movimento de... Vou fazer um movimento de... Vou fazer um movimento de... De cima para oitava. E por fim, eu vou fazer um movimento... Que vai ser... O movimento de... O pé. O pé vai ser... É algo que eu não ensinei, mas... Vai até dar um... Aí, chega muito perto. Ui! Pessoal, minha obra de arte... Tá montada... Nossa, gente. Tá bonita demais. Lindo. Tem que assinar o Z do Zorro. Hoje o Zorro não quis participar. Tem um gatinho que se chama Zorro. Porque outro dia ele participou. Mas o outro tá tão frio que ele tá dormindo aqui na caminha. O Z do Zorro. O pessoal esgrimista é no acento. Esgrima aqui. Acho que é o nome do Zorro, que é o gato. Quero ver o seu de perto. Eu adorei aqui o... O nome aqui. O pessoal tá pedindo pra ver... Mandem suas fotos com suas obras de arte. Pra gente fazer uma galeria. Uma exposição virtual. Bem... Utilizando, então... Eu fiz uma obra de arte que se chama O Esgrimista. Deixa eu ver. Ó, o Fernando... Deixa eu ver se tá boa. Deixa eu ver se tá boa. Vamos analisar o texto curatório. Ó, o senhor teve um humanismo. Você fez um figurativo. Muito legal. Movimento, então, foi de sexta pra quarta. Quarta pra sexta. Sexta pra quarta. Sétima pra oitava. Certo? Sim. Eu fiz uns desengajamentos. Cabelinho. Defesa circular de sexta. Defesa circular... Olha, gostei. Aí, ó. Desengajamento de sexta... De quarta pra sétima. Desengajamento de sexta pra oitava. Certo? E aqui eu fiz desengajamento por cima, então, né? De oitava pra sete. Muito interessante. Muito interessante. É o robô Esgrimista. E assinei meu nome no ar. Ah, o nome foi o seduzorro aqui. Porque não dá. Esse aqui, então... Adorei. É o Esgrimista. Ó, vai vender isso fácil na minha galeria. Pode mandar. Eu tenho uma galeria pequena aqui. Eu vou fazer uma exposição, se vocês me mandarem. Olha, ó, gente, pessoal. A chance de fazer uma exposição, hein? Ó, vai pro Máspio. Se a gente faz uma exposição e tem que mostrar a foto da ferramenta que foi feita. Depois tira uma foto da ferramenta. Muito bom. Chimbo, é melhor você continuar como Esgrimista mesmo. Não, não é. A minha ficou mais solta porque o florete é flexível. Então, eu fiz uma obra arte abstrata. Eu acho que é um pouco de fogo, né? Pegou fogo aqui. Quem assinou foi o Zorro. Porque eu não sei assinar com esse pincelzão. Dava só fazer o seduzorro mesmo. Então, foi fogo na Esgrima. Ó, gostei. Esgrima caliente. Depois eu assino pequenininho ali. Pode ser o aquecimento da Esgrima. Olha aí, ó. Pode ser um bom nome. O aquecimento, ó. No meu caso aqui, já pegou fogo. Porque véia, já foi o aquecimento e já morreu. Porque eu acho que foi isso. O aquecimento foi forte. Pessoal, a ideia de hoje, então, era trabalhar, né? Então, mostrar que a gente mescla com a dança motora grossa, com a dança motora fina. A gente trabalha muito o movimento aqui, ó. Com as mãos também. Toda a movimentação da Esgrima e tem também a movimentação dos braços, né? Que a gente utiliza tanto para se defender quanto para tocar. E aí fazer esse paralelo da Esgrima e da arte, né? Bem, muito obrigado pela ideia, Marcinha. Eu achei fantástico. O meu desenho aqui, ele ainda pode melhorar um pouquinho, mas... Ficou lindo, ficou lindo. Pode fazer uma série inteira já, já vai. Vamos comercializar isso. Bem, pessoal, é o seguinte. Se alguém fez o desenho aqui, ó. Posta nos stories depois aí, né? Manda para a gente, para a gente fazer divulgação. Não tenham vergonha, tá? O legal é participar. Façam novos pratos, façam bastante coisa colorida. Eu vou pondo lá no espaço. Eu faço uma galeria só das obras de arte, no virtual. Show de bola. Bem, agora que a gente já fez a nossa atividade prática, a gente vai partir daquilo lá que, para muitos, é o momento mais legal da aula, né? Que tem gente que gosta muito, que só pede. É o momento para contar alguma história que tenha sido inspiradora. O nosso momento dos valores olímpicos, né? Eu queria que a Márcia contasse alguma história que seja inspiradora, né? Para ela. Algo que, através do esporte, mudou. A forma de chegar, né? O mundo, às vezes. Algo que tenha sido impactante aí na sua vida relacionada ao esporte. Sim, eu vou... Ah, eu sempre segui muito esporte, né? Não só esgrima, como eu adoro todos. E quando tem Olimpíada, eu tento assistir todos os esportes e eu amo. Esgrima, às vezes, quando, antes de ser no Rio, frustrava um pouco, né? Porque passava, assim, muito pouco. E os horários também. Às vezes, os horários a gente não conseguia assistir. Então, eu fiquei maravilhada com a esgrima quando foi aqui no Rio, em 2016, né? Primeiro que a equipe estava recheada de brasileiro. Aquela, o Fernando. E todos aqueles, o todo, maravilhosos, todos. E eu achava lindo, né? Porque a gente podia assistir no horário, torcer, aquelas coisas todas. E era lindo ver os brasileiros ali, arrasando. Foram muito bem. E, especialmente, minha paixão florete feminino foi a Thaís, né? Porque ela... Acho que foi a primeira vez que eu vi um florete feminino brasileiro participando de Olimpíada. Não sei se já existiu, deve ter existido. Mas, na minha época, isso era impossível. A gente sempre era cortada. Porque diziam que era a arma que menos trazia resultado. A arma mais fraca. E você vê que a Thaís, aqui no Brasil, foi, acho que uma... Que teve os melhores resultados. Então, Thaís, arrasou. Você, assim, tirou um grande peso nas minhas costas. E me vingou com muita gente que falava que florete feminino não era um esporte que traria resultado. Que não deveria se desinvestir antigamente. Foi uma... Assim, na minha época, era muito duro fazer florete feminino. As meninas sabem quem fez comigo. Então, foi, assim, uma vingança que eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz mesmo. Até de pensar já arrepia. Foi maravilhoso. E eu também tenho que lembrar outro momento olímpico que eu não consigo esquecer. Que foi no Brasil também. Que aí já é uma coisa mais hilária. Eu assisti... Quando é olímpico, eu assisto todos os esportes, né? Porque eu gosto muito. E eu estava assistindo uma luta de boxe uma vez. E era uma final que tinham dois estrangeiros. E o juiz era brasileiro. Então, aquele estágio lotado, eles torciam para o juiz. Então, eles ficavam, juiz, juiz, juiz. Aí, o juiz dava a ação e todo mundo, é... Então, assim, aquela brasilidade, assim, é que eu não consigo esquecer. Aí, toda vez que tem um juiz, eu digo, juiz, juiz. Porque o juiz era o único brasileiro representante no final. Foi engraçado também. É muito bom, porque é o jeito brasileiro aí de se divertir. Sim. E também, lembrando que o juiz, né? O juiz é importantíssimo também no esporte, né? Sem o juiz, a gente... Sim, sim, sim. Justíssima a torcida. O esporte não são só os atletas, né? São os atletas. Então, o juiz... Sim. É o público, né? É todo mundo que trabalha na estrutura. Então, é muito legal. E aí, também é um orgulho, né? Você tem um brasileiro ali, habitando uma final olímpica, né? É muito... Sim. Muito bacana. Temos o Trois, né? O nosso árbitro olímpico também. Nosso árbitro internacional. Com muito orgulho. Também torço pra ele toda vez. É, gente... É. Muito bom. E é muito legal isso que você trouxe aí da história, né? De ver a Thaís também nos Jogos Olímpicos. A Thaís é minha parceirona. Eu cresci junto com ela. Uma das pessoas que eu conheci há mais tempo, né? Na Escrima. Quando eu vim ter na sala do Banesto, eu tava começando. A Thaís tava lá, né? E a gente cresceu junto. Vivenciou muita coisa juntos. Aí eu tenho... A Thaís ganhou a primeira eliminatória. A Superten ganhou de 15 a 0 a primeira eliminatória. E a segunda eliminatória jogou de volta igual com a Rússia. Perdeu 15 a 13. E olha, eu vou te falar. A última ação foi da Thaís. Mas acontece nos Júlios também. É. Pode errar. Mas ela teve uma participação linda. E realmente a gente precisa exaltar as mulheres. Precisa exaltar o trabalho que vem feito. E toda a luta delas precisa estar no esporte, né? Porque a gente sabe que por muitos anos, por um pensamento machista, excludente, muitas vezes tinha uma verba, as mulheres sempre eram cortadas, né? Como sempre nunca tinha a verba pra todo mundo, sempre deixavam as mulheres de lado. Então é importante a gente resgatar também a memória das pessoas que construíram e abriram o caminho das mulheres que estão chegando hoje, né? Terem o seu espaço, né? Então a primeira esgrimista... Não, lembrando, né? Que é esgrima. Antigamente a mulher só podia fazer florete, né? É. Na minha época eu só florete. Eu já pude fazer espada. Exato. Mas eu não consigo. Mas sabe não. Sabe ainda não. Se pensar nos Jogos Olímpicos, as mulheres só entram nos Jogos Olímpicos em 1996. 1996, então, um século para as mulheres na espada. E só vai entrar no sábado em 2004. Então, mas é um século buscando essa igualdade na distribuição das mulheres, né? Que hoje, felizmente, a gente tem essa igualdade, mas foi com muita luta. A primeira esgrimista brasileira a participar dos Jogos Olímpicos foi a Ilda Von Puttkamer, né? E a segunda mulher a participar dos Jogos Olímpicos foi a Maria Julia Hercos, que ela foi participar em Atenas. A Maju. A Maju. Então, a gente teve lá... Olha, eu não sabia. Teve lá, faz muito tempo, né? Depois de passar anos e anos e anos, a Maju, com muita luta, ela conseguiu classificar para os Jogos Olímpicos de Atenas também. Que foi linda a classificação, o processo dela, sim. E também a gente teve, né? A Therese Rochel, a Béria do Bucão, também, né? Que conseguiram se tornar as Jogos Olímpicos também. Então, é uma grande alegria ver aí que o pessoal está conseguindo cavar o espaço. E essa história que você trouxe é linda demais, muito linda. Adorei. Obrigado, Márcia. E parabéns por tudo aí, tudo que você fez pelo desgrima, tá? Você é uma pessoa demais. Que linda. Vocês que estão fazendo agora, vocês são o máximo. E eu adorei, ó. Já vou adicionar esse pincel. É, a criançada gosta. A criançada vai gostar. Então, Márcia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês, obrigada. Eu vou falar pra você também. Mandar um beijo aí pra que você está acompanhando. Também mandar um agradecimento. Fala, faz a propaganda do espaço de página. Eu vou mandar um beijo pra minha irmã que acordou cedo e me ajudou. Eu vou mandar um beijo pra um monte de gente que eu vi que a Mirna tá falando, que estão escrevendo ali. Depois eu vou respondendo aos poucos, porque eu não tô conseguindo ver. Porque o celular não é pra véio, é fogo. E mandar um beijo pra vocês do Instituto. Estou esperando a lojinha pra gente poder nos uniformizar e vocês fazerem um dinheirinho. E quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra Xuxa. Pessoal, eu vou encerrar com a minha obra de arte, O Esgrimista, tá bom? De Heitor Ximbo. Que não chega a ficar tão bonito quando o aquecimento do esgrimista lá do fundo. Outra linguagem, é outra linguagem, é outra vertente da arte. Outra vertente da arte. Pessoal, muito obrigado. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Um beijo enorme. Marcinha, eu sou muito grato aí por tudo que você tem ajudado, a gente apoiado. Pode contar sempre comigo. Muito obrigado. Pode contar sempre comigo. Galera, um ótimo final de semana. Tudo de bom pra vocês. E acompanha aí o torneio que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vamos torcer. Grande abraço. Oi? Ah, tem o torneio virtual, gente. Estava esquecendo. Hoje também está rolando a final do nosso torneio virtual. Torneio virtual que a gente organizou. Então, está tendo muita emoção aí. Pessoal voltando. Dessa vez, o pessoal vai voltar pelo site da Confederação. Então, botem aí também o torneio virtual. São umas focuras. Vamos dar um apoio aí pra gente. Tá certo? Um beijo enorme, galera. Tudo de bom. Tchau, Marcinha. Você é muito querida. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.